E eu queria, por exemplo, a oportunidade de começar, amém Eu vou ler mais ou menos aqui a letra da canção que vocês têm uma ideia de cantar em espanhol Amém Essa canção é uma letra tão bonita, ela fala sobre Jesus ser tudo para nós A gente vai cantar em espanhol, mas a letra da canção diz assim Quando brilha o sol, quando o sol for o vento, eu quero estar presente, eu quero dar a Ti a minha atenção E eu agradecer aquela incidência que Ele estará tendo em escutar a Tua voz Amém, Pai, eu quero que na minha viagem, Tu seja o seu caminho, seja o seu destino e toda a paisagem ao meu redor Mas Jesus, Tu és tudo para mim, não falta nada, a Tua presença é a minha morada Jesus, eu posso escutar em Ti cada maneira Jesus, eu cumprimento Amém 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 Amém. 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 Amém.